Fala pessoal, tranquilo? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Banco do Brasil e seu primeiro trimestre de 2023. Algumas métricas que impressionam até os bancos privados, como o ROE e índice de eficiência. Mas calma lá, diminui um pouco o seu ânimo que talvez isso aí não continue nesse cenário. Daremos algumas pequenas informações estas sobre o sistema PIX, que já está vigorando no nosso país há alguns anos. E lá no finalzinho, vamos conversar sobre a questão do vale a pena ou não comprar Banco do Brasil, considerando esse balanço, considerando a cotação atual. É claro que a decisão final é sua, mas talvez esse vídeo te ajude bastante. Então vamos começar. Para quem não acompanha o canal ainda, eu sempre gosto de trazer alguns desdobramentos ou alguns insights que a gente acaba recebendo ou percebendo ali no finalzinho dessas apresentações, que é a parte de Q&A, questões e também as suas respostas. Geralmente alguns analistas, eles trazem alguns questionamentos mais específicos e a gente consegue aprender bastante coisa. Então, ao longo do vídeo, eu vou pincelando essas informações extras para que vocês aprendam cada vez mais e que, com certeza, esse tipo de conteúdo aqui te ajude a tomar a sua decisão na hora de aportar ou não. Pegando alguns destaques que eles trouxeram, o lucro líquido ajustado chegou ao patamar de 8,5 bilhões de reais, um crescimento, olhando o primeiro trimestre de 2021 com o primeiro trimestre de 2022, um crescimento de 28, quase 29%. A carteira de crédito já tinha passado, no último trimestre, no quarto trimestre de 2022, de 1 trilhão de reais, continua subindo, pegando aí março a março, um crescimento de quase 17%. E a carteira agro, que tem algumas informações interessantes que a gente discutir aqui brevemente, cresceu 26,7%. Um dado que eu não encontrei em nenhum outro bancão, Santander, Itaú e Bradesco, é a quantidade que eles transacionaram em PIX, 705 bilhões de reais. Não sei porquê, mas vão destrinchar um pouquinho mais essa informação. E nós temos aí mais de 16 bilhões de transações financeiras por dia. É algo inimaginável. Quem quiser acompanhar esse tipo de informação, é só dar uma olhadinha lá no Banco Central do Brasil, várias questões relacionadas ao PIX, eu acho bem legal a gente olhar. Primeira coisa desse gráfico, a partir de maio de 2021, nós estamos numa tendência de subida quase em linha reta. Chegamos ao volume transacionado em 2023, pelo menos no primeiro trimestre, na casa de 3,4 trilhões de reais. Então, se a gente juntar a informação do slide anterior com essa informação de somatório, chegamos aí que Banco do Brasil corresponde, pelo menos em volume financeiro, a 20% de tudo que é transacionado via PIX. Eu gostaria muito de saber das informações dos outros bancões, mas não encontrei. Então, se você conseguir essa informação e quiser colaborar com um vídeo que a gente vai fazer comparando todos esses quatro bancões em relação ao primeiro trimestre de 2023, já deixa aqui no comentário. Combinado? Olhando agora a questão do lucro líquido ajustado, 8,5 bilhões de reais, um pouquinho menor do que o trimestre passado, mas quando você olha trimestres não equivalentes, você fica exposto àquela questão de sazonalidade. Final de ano, geralmente, ele tende a trazer um resultado maior para os bancões. E tratando um pouquinho de Banco do Brasil, o segundo e o quarto trimestre, geralmente, eles trazem resultados fortes. Então, o que a gente faz? Olha para o primeiro trimestre de 2022. E aí nós tivemos aí um crescimento de quase 29%. O retorno sobre o patrimônio líquido, isso aqui é importante, tá? Está na casa dos seus 23% no final de 2022 e agora chegou a 21% em 2023. Olhando apenas essa informação, a gente fala assim, poxa, está caindo, uma métrica ruim, não gostamos disso. Mas você tem que comparar com os outros players, os outros bancos que estão aqui atuando no Brasil. E esse valor, ele impressiona, é extremamente alto. 21% de ROI é algo surpreendente. Conversando com a diretoria da empresa, eles enxergam que isso daqui tende a cair por N motivos, principalmente relacionado à questão da carteira, do provisionamento da carteira, que vai ter que aumentar um pouco mais. E também em relação à questão dos investimentos que eles farão, cada vez mais fortes em tecnologia. Então, esse retorno sobre o patrimônio líquido deve diminuir, mas ainda ficar entre 17% e 18%. Algo que impressiona demais. E a título de curiosidade, tá? Isso aqui não tem nenhum valor para você enquanto acionista, mas eu acho que é um número curioso. Depois você me fala quanto que o Banco do Brasil vai ganhar enquanto você assiste esse vídeo. Fazendo aqui uma conta bem rápida, são R$ 65 mil de lucro a cada minuto, pelo menos no primeiro trimestre de 2023. A margem financeira bruta, que a gente está falando aqui basicamente de receitas, principais receitas. Nós tivemos um crescimento de 38%, sempre olhando o primeiro trimestre do ano passado com esse atual. A carteira de crédito aqui, a questão, melhor dizendo, de provisionamento cresceu 112%. Nós estamos vendo aí o crescimento da inadimplência, crescendo em todas as vertentes, em todos os bancos. Então, é algo que a gente não gostaria, mas ainda assim dá para entender. E lembrando que aqui nós temos o comparativo do efeito americanos. Certo? Que Banco do Brasil provisionou 50% no trimestre passado, e é por isso até que nós já enxergamos aí uma pequena queda. Vamos com calma que essa informação está muito enviesada. Depois a gente limpa um pouquinho mais. Receita de prestação de serviço subindo aí 8%, e as despesas administrativas na casa de 6%. E eu vou fazer um comparativo depois com o IPCA, para a gente ver se está dentro ou não das expectativas. Vamos lá, carteira de crédito ampliada. Crescemos, como eu tinha falado, em dezembro de 2022, batemos a meta de R$ 1 trilhão, e atualmente estamos com R$ 1 trilhão e 32 bilhões. É muita grana. Olhando de novo, março a março, nós tivemos um crescimento de quase 17%. E também olhando no mesmo período, todas as vertentes. Pessoa física, micro, pequeno e média empresa, agronegócio, grandes empresas e também em relação ao governo, todas as frentes cresceram nessa questão de crédito. Isso é muito importante. Pessoa física, mais de 11%. Micro e pequeno empresa, 24%. Agronegócio, 26%. E eles querem que isso continue crescendo mais forte ainda. Falaremos sobre market share mais daqui a pouquinho. Em relação a grandes empresas, 8%. Sem grandes oscilações, mas ainda um valor expressivo. E eu quis trazer esse gráfico aqui para vocês, porque a diretoria, a CEO, e também outras pessoas importantes da empresa, falaram que essa distribuição, esse mix de clientes, olhando aqui, pessoa jurídica, pessoa física e o agronegócio, praticamente 30% para cada um deles, isso trouxe para a carteira uma robustez muito grande. Então percebam que o posicionamento, se algum setor estiver sendo depreciado, ou apresentando algum resultado ruim, esperamos que o outro apresente um crescimento maior que compense. E isso está sendo mostrado em termos consolidados. Se você for comparar com outros bancões, vocês vão perceber que essa distribuição aqui, ela não é tão parelha como é no Banco do Brasil. Um dos grandes motivos dos resultados fortes. E aqui, olhando o crescimento acumulado nos últimos 12 meses, nós tivemos quase 17%. Menor do que o último trimestre, mas está bem agradável. Pegando o equivalente lá de março de 2022, também está praticamente no mesmo nível, 16,4%, 16,8%. Tudo bem. Esse ponto aqui é importante. PCLD está relacionado às provisões, daquelas liquidações duvidosas. Bom, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, é que no ano passado, o custo do crédito estava menor. Taxa Selic estava mais baixa, inadimplência também estava mais baixa. Então se a gente for comparar, lá no primeiro trimestre de 2022, 2,8 bilhões de reais, e atualmente 5, quase 6 bilhões relacionados a essa questão das provisões. Lembrando pela última vez que nós tivemos aqui um provisionamento de 50% em relação à exposição do caso americanos. Então eles distorceram bastante o quarto trimestre de 2022, mas ainda assim nós temos que olhar como é que isso vai se desenrolar. Não é verdade? Um ponto que eles também chamaram muita atenção foi a questão de recuperação de crédito, que é uma forma de você conseguir aliviar essa saída de dinheiro. E infelizmente nós estamos apresentando aí uma queda de mais de 10% olhando o comparativo ano a ano. Não é o que eles gostariam, eles pretendem focar cada vez mais nessa questão da recuperação de crédito para que a gente consiga trazer resultados mais satisfatórios. Mas já que a gente está falando de provisionamento relacionado a essas questões duvidosas, vamos olhar a qualidade do crédito, já que ela cresceu, mas o cenário é muito desafiador para todos os bancos do país. Gosto muito de fazer essa comparação e é claro que eles também trazem, porque eles têm indicadores melhores. A inadimplência do Sistema Financeiro Nacional fechou em março de 2023 na casa de 3,3%. Eu estou falando da inadimplência acima de 90 dias. E enquanto a inadimplência do Banco do Brasil, embora tenha subido desde junho, aliás, desde março de 2022, ou seja, há um ano que está subindo, mas está subindo menos, fechando em 2,62. De novo, o mix dos seus clientes, agro, pessoa física, pessoa jurídica, bem equilibrada, trouxe essa métrica final de inadimplência. Agora, se a gente fosse destrinchar, como é que isso ficaria? Algo que preocupa. Pessoa física chegando ali na casa dos 5,39, um pouquinho abaixo do que o último trimestre. A questão da inadimplência do PJ, pessoa jurídica, continua subindo. E o agro não tem muito o que a gente falar, é o ponto de segurança em relação a essa questão de crédito. Do Banco do Brasil, uma inadimplência de 0,59, completamente irrisória. Segundo também a própria diretoria da empresa, eles acreditam que já passaram pelo pico da inadimplência da pessoa física. É bom você comparar esse tipo de métrica em relação aos outros bancos. Então, o Banco do Brasil já está enxergando uma melhora nesse segmento. Provavelmente, nós veremos uma estabilização aqui no consolidado. Vamos ver, né? Porque ninguém sabe o dia de amanhã. Mas é interessante trazer aquele know-how, aquele traquejo, aquela experiência prévia em relação ao comportamento do nosso país, já que aqui nós temos algo que é muito perene, que é a volatilidade. O país, infelizmente, tem uma grande oscilação de taxa de juros. Vivemos uma interna crise com alguns momentos de crescimento, alguns pequenos suspiros de crescimento. E, aparentemente, mesmo tendo esse contexto muito complicado, o Banco do Brasil está mostrando que tem eficiência. E é isso que eu quero trazer para vocês. Não é porque simplesmente eu sou acionista. Não é algo emocionado. Eu estou trazendo os números. Se você tiver aquela preocupação política e tudo mais que eu acho que é relevante, jamais descartarei. Não tem problema, mas coloque um peso adequado a isso. A gente tem que olhar também os números. A questão de como é que esses players estão saindo durante essa tempestade. E é por isso que eu vou fazer um vídeo comparativo especificamente em relação a esses quatro bancões. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, já aperta o botãozinho aí, deixa o like e compartilha com seus amigos. E para que você não perca esse conteúdo inédito que faremos aqui em alguns dias, já ativa as notificações clicando no sininho. Tá certo? Pensando na cobertura, e isso também foi algo de muita crítica ou pelo menos muito questionamento dos analistas no finalzinho da teleconferência, percebam que nós estamos tendo uma diminuição gradativa. Saindo de 297, praticamente 300% de cobertura e ficando agora na casa de 200. Estamos nos aproximando muito do sistema financeiro nacional. Isso é ruim? Não. Apenas está perdendo um diferencial. Mas ainda em valores saudáveis. Olhando aqui agora a margem financeira bruta, estamos tendo um crescimento comparativamente olhando os primeiros trimestres de 2022 e 2023, algo girando em torno de 38%, de 15,3 bilhões para 21,2. Excelente, maravilha. E de novo, a questão de sazonalidade, não se preocupem com essa pequena queda olhando para o passado recente. Agora destrinchando essa questão mais consolidada, vamos olhar um pouquinho para as operações de crédito. A receita financeira cresceu 35% ano a ano, muito satisfatório. E esse pequeno slide aqui, essa pequena informação, mostra claramente o quanto o dinheiro está mais caro. Vejam só, a receita cresceu 35%, mas no mesmo período, a despesa financeira com captação, ela infelizmente apresentou um aumento de 52%. Algo que não é tão bom. Nós queremos sim que os custos aumentem, mas que isso se configure cada vez mais em mais resultado. É claro que eu estou olhando aqui de maneira muito segmentada e tem outras variáveis nessa conta, mas eu queria que vocês ficassem atentos em relação a esse valor. O quanto que eles estão gastando e o quanto que está vindo de receita, seja apenas com operação de crédito, seja a margem financeira consolidada. É importante perceber que a receita apenas crescer não significa muita coisa se você estiver tendo um gasto proporcional maior para que esse resultado seja alcançado. E essa informação você pode levar para outras empresas também, tá certo? Apenas um pequeno parênteses aqui, mas enfim. Vamos adiante agora, olhando basicamente a dinâmica de receitas e despesas. Prestação de serviço, que de novo, eu sempre vou ficar falando isso aqui, eu sei que é chato, mas é porque 2019 marcou muito, né? O tanto que eu ouvi que fintech ia acabar com o bancão por conta das receitas, das prestações de serviço, é algo assim inimaginável. E no entanto, o que a gente está vendo aí, né? Os bancões dando aula, ainda que estejam apanhando de uma maneira geral, mas dando aula nessas fintechs. Cresceu, né? E cresceu bem nos últimos 12 meses, mais de 8%. Despesas administrativas, a gente vê um crescimento de 6%. Mas até aí também, o que isso significa? Um bom comparativo é sempre olhar o IPCA acumulado nesse período. Como nós tivemos uma despesa administrativa crescendo um pouquinho mais apenas do que o IPCA acumulado, a gente pode enxergar isso aqui como uma boa gestão, uma boa eficiência, um bom indicador de eficiência. Não o global ainda, até porque o índice de eficiência está logo aqui do lado. Quanto menor, melhor. Vou repetir. Quanto menor, melhor. Beleza? Não confundam isso. Eu falo várias vezes para que vocês não esqueçam disso. Então, estávamos no primeiro tri de 22, ali com 34,7 aproximadamente, caiu para 29,4 e completou ali chegando em 29 cravado. O melhor da série histórica. 29% de índice de eficiência significa que você tem o que está saindo, custos, despesas, de uma maneira mais simples de ser falado. A cada R$100,00 de receita, você apenas gasta R$29,00 com essas saídas do dinheiro. É algo que chama muita atenção, até porque é o melhor de todo o segmento. Contudo, no entanto, todavia, isso não deve permanecer nesse patamar. Estamos esperando, isso já foi anunciado na teleconferência um índice de eficiência que fique girando entre 30% e 35%. Ainda excelente, tá? Mas não continuem acreditando que isso tende a diminuir. Um dos motivos, maior investimento em tecnologia. Então, você vai ter uma saída de grana mais intensa aí na questão de investimento, jogando o índice de eficiência no curto prazo para cima, mas eles esperam que isso depois seja absorvido no resultado e a gente continue com boas métricas. Isso aqui me chama bastante atenção, tá? Um dos principais fatores que eu olho em qualquer tipo de banco, eu sempre vou começar pelo índice de eficiência. Não é que ele resuma todo o balanço da empresa, não, mas é um excelente termômetro. Rapidamente aqui, passando pela questão do capital, índice de Basileia é extremamente saudável, fechando ele na casa de 16,19%, muito estável em relação ao período anterior. Aí você pode falar, poxa, Bruno, mas em março de 22 estava em 17,69%. Vamos só recapitular isso aqui rapidamente. Índice de Basileia é uma medida de alavancagem das empresas. Pelo menos aqui a gente está falando de bancos, certo? O Banco Central, ele exige pelo menos 11%, tá? Então, estamos relativamente longe da métrica mínima estabelecida. Estamos na média do setor bancário como um todo. E se você tem um índice de Basileia muito elevado, isso traz para a gente, talvez, uma perda de eficiência. Conclusão desse slide? Está tudo bem. Não se preocupem com isso. Historicamente, eles conseguem manter um bom controle do índice de Basileia. E provavelmente, eu devo trazer essa informação na comparação que faremos em breve. Em relação aqui às projeções, a gente tem que falar alguns pontos importantes que chamam muita atenção. Carteira de crédito no primeiro trimestre atingiu aí, então, um crescimento de quase 18%. O que eles querem para o ano inteiro seria de 8 a 12. Então, está maravilhoso. Margem bruta também, a financeira bruta, 38% é algo muito expressivo. Não esperem isso todos os trimestres, muito embora sabemos, historicamente, que o segundo e quarto trimestre são os mais fortes do banco. Uma conquista também bem acima do que eles querem para o ano como um todo. A questão do provisionamento é algo que está um pouquinho fora, tá? Se você fizer uma conta rápida aqui, a gente chega, se eles continuarem fazendo esse tipo de provisionamento, em 23,6 bilhões. Ou seja, está fora do guidance, está fora da projeção deles. Aqui é um valor negativo, é claro. Vamos pensar que para os próximos trimestres eles tenham uma melhora desse indicador. Então, se eles provisionarem um valor inferior, a gente já volta já para o intervalo pelo menos objetivado por eles. Em relação à receita de prestação de serviço, também está dentro. Então, check. Despesas administrativas, a gente sabe que isso aqui tem que ser visto como uma maneira consolidada dos 12 meses, mas ainda está dentro ali do guidance. Também um check aqui. E o lucro líquido ajustado, fecharam com 8,5. A previsão deles é de 33 a 37. Fazendo novamente aqui uma conta bem razoável, porque o balanço do banco tende a ser mais ou menos estável, sem nenhuma grande catástrofe acontecer. Então, a gente pode confiar nesse tipo de dado. E, inclusive, eu fiz um estudo retrospectivo trazendo as projeções corporativas de banco do Brasil para saber se a gente pode confiar nessas métricas. É bem bacana. Eu trago ali um resultado dos últimos anos. Talvez valha a pena você dar uma olhadinha. Eu vou deixar aqui como indicação no card acima. Mas fazendo logo a multiplicação de 8,5 vezes 4, nós chegamos aqui ao valor de 34 bilhões. Então, também está dentro da métrica. Check para eles. Percebam que eles estão cumprindo praticamente todos os indicadores projetados, pelo menos, para o ano de 2023. Esperamos que isso continue. Agora vamos finalmente àquela famosa pergunta, vale a pena ou não comprar, até porque o Banco do Brasil deu uma subida muito forte. Olhando aqui os dados da plataforma da AGF, essas são algumas das infinitas informações que você tem lá. Se a gente for olhar na questão histórica, olhando os dividendos históricos dos últimos seis anos, o preço a ser pago seria no máximo de quase R$36. Então, hoje, fechando em R$43,16, eu estou gravando esse vídeo no dia 16 do 5, talvez estivesse um pouco caro. Olhando a projeção, nós estaríamos falando de R$82, e muita gente fala assim, putz, vocês estão malucos, né? tem muito ainda espaço para crescer. Ninguém pagaria R$82 pelo Banco do Brasil. Na realidade, não é muito estranho, tá? Porque eu vou justificar essa informação. O consenso do mercado conta aí com R$4,92 de dividendos, proventos, de uma maneira geral, para o ano atual. É claro que nós já tivemos alguns dividendos caindo na conta, né? Sempre quando sai um balanço, eles soltam também os dividendos. Se você recebeu algum dividendo, comenta aí se está perto da sua meta ou não, tá? Eu estou gostando bastante, é a principal ação da minha carteira, então, obviamente, é o que mais tem trazido para mim renda passiva. Mas, de qualquer maneira, se você pegar esse valor e dividir por 6%, aí você chega nos R$82. Pela métrica do jeito Barsi de investir, olhando apenas essa questão do dividendo projetivo para este ano, então, está justificado o valor de R$82. e outro dado que eu gosto bastante é que eles pegam a cotação atual e aí você consegue chegar no dividend yield caso você esteja comprando hoje, no dia de hoje. Você está, teoricamente, comprando um dividendo projetivo de 11,39%. Então, percebeu que esses R$43 talvez não estejam tão caros? Não estou falando para você comprar de jeito nenhum, tá? Essa aqui é a última etapa que eu olho, só para que a gente possa racionalizar um pouquinho os nossos anseios, os nossos medos, as nossas projeções emocionais, eu diria. Banco do Brasil, pelo que ele está apresentando, com fatos, ele está muito bom, não tem que ser discutido. Ah, mas pode, muita coisa pode acontecer com qualquer empresa, inclusive. Porém, vamos olhar com um pouquinho mais de razão. Esse yield on cost aqui está errado, na verdade é 15%, agora fez mais sentido. E como é que você consegue calcular isso aí? Você pega o seu preço-teto médio, que também está ali prontinho na plataforma da AGF, e aí você vai fazer um comparativo com o DPA projetivo. Então, o seu preço médio, não confunda com o preço médio ajustado, tá? É o seu preço médio, você vai fazer aqui uma divisão com o dividendo projetivo por ação. A gente chega, então, nesse valor de 15,69%. É difícil encontrar algum produto de renda fixa que me pague isso aí, então, eu estou bem satisfeito, não pretendo mudar, e sim, pretendo aumentar minha posição. Ainda não defini meu preço-teto pessoal, é claro que vai estar aí considerando tudo que o AGF traz para a gente, e principalmente essa informação. Quando você olha esse gráfico, eles colocam de uma maneira equivalente o lucro líquido do banco e a cotação, tá bem? É claro que o último dado apresentado deles aqui é de 2022, a gente precisa ajustar isso trimestre a trimestre, mas percebam que o lucro líquido, ele está proporcionalmente acima da sua cotação no mesmo período. Então, este intervalo aqui, a gente pode chamar, pode chamar, como oportunidade, quer dizer que você está comprando algo teoricamente barato. Você tem que juntar várias outras questões sem dúvida nenhuma para chegar nessa conclusão, mas usando apenas essa métrica, percebam que ali entre 2018 e 2019 o cenário era o contrário, a cotação estava muito mais elevada do que os resultados apresentados. Aqui, aqui não, aqui eu não gosto de fazer um investimento. Enfim, trouxemos aí várias informações para vocês, espero que isso tenha valido a pena, mas eu quero fechar com uma pequena fala da CEO do Banco do Brasil, da Tarsiana, não que isso seja suficiente, mas nós queremos argumentos. Então, já temos eles com a devida parcimônia e também com a devida relevância. Não há nenhuma pressão e direcionamento do governo Lula, diz a presidente do Banco do Brasil. E essa parte que eu gostei mais, ela foi mais clara. Não vemos espaço para atuar com política de crédito sem amparo técnico. Vamos ser bem sinceros, se eles fizerem o que eles estão falando, ou seja, sejam verdadeiros. Em última instância, estamos investindo em pessoas, correto? Banco do Brasil tem tudo para apresentar excelentes e maravilhosos resultados daqui para frente. Já estão muito bons, na minha percepção, e de novo, não é porque eu sou acionista deles, mas eu acho que é o melhor banco que nós temos hoje, pensando pelo menos no jeito baixo de investir. Remuneração adequada, setor perene, e é um banco que tem um histórico muito bom, olhando pelo menos nessa questão de dividendos. Se você tiver alguma dúvida, você pode até fazer um pequeno estudo retrospectivo, pega aí uma janela de 15, 20 anos e joga lá no simulador histórico do AGF. É uma boa opção, não tem jeito. E se a gente quiser pegar um pouquinho de viés, de confirmação, o Barsi, até onde eu estou sabendo, ele ainda é o maior acionista, pessoa física do banco. Talvez ele não seja à toa, ele deve ter enxergado realmente lá no passado algumas oportunidades interessantes. E fica para vocês como provocação, eu não coloquei de propósito, o PVP do banco atual. Nós temos um grupo lá no WhatsApp, já passamos aí de 300 pessoas, você tem meu contato pessoal lá, caso você queira conversar comigo e trocar ideia com outros investidores que focam em dividendos, mas eu queria entender até que ponto você consegue ler, e sim, isso é uma pequena provocação, mas uma provocação pensando no bom sentido, tá? Qual que é o PVP atual? Aonde é que você tem que caçar essa informação no release da empresa para que você consiga chegar nessa métrica? Lembrando que é uma excelente também indicação quando a gente vai olhar o setor de bancos. Compare com o último trimestre e quanto que ele estava custando e quanto que está valendo o PVP ali desse período passado. E jogue atualmente. Fiquem tranquilos, caso vocês não queiram fazer isso ou não tenham tempo também, eu no vídeo comparativo dos bancões, eu vou trazer essa métrica especificamente sobre o Banco do Brasil, mas também vamos ampliar para os outros bancões. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.